Aí, assim é o cenarinho. Ô, doutor Jefferson, eu agora tô trabalhando num circo, fazendo bico lá com os bichos. Como é que eu faço bico com os bichos no circo? Assim, ó. Hum, amor, será que a sua irmã já saiu da sala de parto daquele hospital? Aí, vou aproveitar o telefone e ligar. Será que nasceu menino ou menina? Um cipanzinho ou não no céu? Vem ter o tamanho da marrinha e vem ter nascido como um gorila, né? Ah, não. Ah, saca aqui os seus bichos que dão mais trabalho no circo, doutor. Ah, mas não brinca, não. Eu tô super preocupada. Será que ela tá sendo atendida por gente competente? Ah, mas claro, meu amor. Você sabe quem é que vai fazer o parto da sua irmã? O melhor veterinário da cidade. O melhor veterinário da cidade que tem. Me desculpe, me desculpe. É que eu tô nervoso com aquela internação da sua irmã aqui no hospital. Começa a falar essa besteira. Não, a gente não precisa ficar preocupado, não. Não, eu tô satisfeito. Amor, mamãe teve todos os filhos naquele hospital. Teve todos os filhos? Aham. E quantos foram? Dois viados, quatrozinhos, mas cinco macacos, né? Ô, ô, ô. Você precisa de ver. Você tem que ter, mas que me tire. Por que tu me arranjou tanto o bicho? Lá no circo. Um certo pessoal até viu. Sim. Ah, tremenda bicha. Nossa, mas que bicharada que tem naquele circo, né? Eu sei que o lado em si falou que era muito xixi. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Desculpe, meu amor. Você sabe de uma coisa? Vamos encomendar o nosso filhinho, vamos. É, um bebê agora jamais. Mamãe, por que todas as vezes que eu falo esse assunto, você faz essa cara, hein? Por que você não quer um filho meu, ô, Marieta Berginal? Ah, você quer saber por quê? Quer. Ah, filho de palhaço com mulher barbada, nascer não. Nascer não. Não, 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 não. Me solta que o máximo do teu circo tá cutucando minha aluna. Isso, rapaz, amor. Ele tá falando no telefone, menininho. Fica calmo, amor. Você sabe por que eu não quero engravidar? Por que eu não quero perder esse corpinho que você tanto ama. Você gosta ou não gosta? Claro que eu gosto, amor. Quando você chega lá na praia e vê aquele fio de pau. Ai, meu Deus do céu. Você fica uma verdadeira. Anta pelancu. Anta pelancu, irmã. Anta pelancu. Anta pelancu de a sua mãe. Não. Por que? Porque de não andando ele vai te cutucar com a varacuva.